Oi, pessoal Maravigold! Tudo bem com vocês? Gente, mais um vídeo de ofertas da hora, semana 46 de 2019. É a segunda semana do Vitrine 13, já. Dá um like aí, dá um like, se inscreve no canal pra ajudar esse canal a crescer, tá? Olha só, vamos começar com o Espaço da Beleza Nutrimatics. Então, temos aqui a coluna Ocean por R$ 49,90. O desodorante Holon Reserve Room por R$ 35,90. Gente, é 4 por R$ 35,90, tá muito bom. E aqui o Ocean Spray por R$ 47,90, 3 unidades. Vale a pena tá adquirindo. Aqui temos também aqui o jogo de vitrines, a mamadeira. Gente, todo mundo reclama que não tem mamadeira, ó. Tá voltando a oportunidade de estar adquirindo mamadeira. Aproveita esse R$ 69,90. Aí aqui temos esse pedidaço. Vem a queijeira, vem a caixa PB de biscoito. Esse lançamento lindo dessa Eco Transparente. O Quick Shake. E mais essa tigela maravilhosa, ó, que linda. Por R$ 199,00, tá? Bora aqui. Outro pedidão, tá? Pedido pronto, os queridinhos da Tupperware do Vitrine 12. Todos esses produtos por R$ 315,00. Esse outro pedidaço. Vem a Jumbo Criativa nessa cor linda, nesse rosa clarinho Maravigold por R$ 465,00. Olha tudo isso que tem de produto, gente. Vale a pena pra você que é consultor, que quer ter um estoque em casa. Vale a pena pra você que quer fazer o teu enxoval. Consultor aí que quiser... Tá te instruindo a comprar um enxoval, ó. Tem várias peças que são essenciais na nossa cozinha. Aqui o queridinho de arroz dessa nova linha de instantânea. Muito bonito. Ficou muito legal nesse verde. R$ 92,90. Aí, ó... Gente, eu tô filmando assim porque esse celular aqui é novo. Eu tô estranhando um pouquinho. Café, Potmaster Café por R$ 53,90. 500 gramas também da linha nova. Aí, ó... Promoção de bistrô, feijão e sal por R$ 75,90. Aí temos aqui, ó... Crystal Wave. Eu sempre falo que o Crystal Wave é uma das minhas linhas preferidas. Por R$ 79,90 as duas, tá? Aí eu vou começar assim, ó. Aqui também o açúcar dos clássicos, R$ 39,90. Eu achei lindo esse copo mágico. Olha que lindo. Por R$ 39,90 a 400 ml. Gente, eu... Tá me parecendo policarbonato. Eu não conheço essa peça. Ah, Eco Kids dos Minions. Gente, eu amo Eco Kids dos Minions. Eu tenho uma minha e uma da Lana. Aqui! Voltou a porta-salsicha. R$ 39,90. Vale muito a pena. Ah, espátula. R$ 17,90, gente. Por favor, né? Mini Criativa. R$ 35,90. Olha que coisa mais linda, mais ceia de graça. Refri Box com divisória R$ 29,90 nessa cor preto. Lindo, maravilhoso. O que mais? Marmit Up Snack R$ 34,90. Vem com a colher pra tu tá transportando os... Gente, os... Salada, fruta, tudo que é frio, tá? E até já tem a colher ali pra tu tá manuseando, comendo. É uma marmita perfeita. Aí voltou aqui o queridinho. O modular oval azul, tá? R$ 49,90, número 4. Ele é super bom o tamanho. Vou pedir dois. O que mais? Travessa Zeng Line quadrada R$ 19,90. Linda, linda, clássica. Aqui, gente, ó, essa imagem não tá disponível, mas é a tigela maravilhosa tropical, R$ 35,90. Aí temos a Murano, linda para o verão, 1.3 litros, R$ 33,90. E os batons Nutrimatics, líquido mate, o... Vermelho. Aí tem esse aqui, que ele é um pink escuro, um grape, um... Lindo, maravilhoso. E tem esse vermelho mais escuro, ó. Super bonito. Temos também a linha do blush, mais o creme hidratante, iluminador, mais o esfoliante, por R$ 99,90. Aqui as amostras e essas são as ofertas da hora, ó. Vitrine 12, gente, veja essa oferta na página 12. Veja essa oferta na página 73 do Vitrine 12, tá? Que mosquitinho, até. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das ofertas da hora. E fiquem com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal. Dá um like, curtir, compartilhar. E beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, maravilhoso. E aí